Os destaques, coisas do interior do fotógrafa Carla Couto, começa com momentos do desfile de cavaleiros e amazonas em Santa Rita de Caldas, que é uma tradição no sul de Minas, e sempre reúne apaixonados por esse tipo de evento. Além disso, mantém viva a essência da cultura sertaneja e tropeira. Diversas apresentações musicais também marcaram o evento. A galera animada tirou fotos, se divertiu bastante e agradeceu os organizadores. O presidente do treinamento Mastermind, Jamil Albuquerque, cumpriu uma agenda de compromissos em Andradas. Ministrou palestra na Casa Geraldo, com a presença de pessoas que já vivenciaram essa experiência. Autor de 11 livros, se dedicou ao momento de autógrafos. Os alunos do Colégio Junqueira visitaram a Flipoços, um dos maiores festivais literários, que acontece até o dia 7 de maio. É realizado no Espaço Cultural da Urca, democratizando ainda mais a participação da população local e turistas. O tema neste ano é Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam. E hoje os Destaques Coisas do Interior também abrem espaço para o aniversário do Douglas, que comemorou mais um ano de vida ao lado de pessoas queridas. Muita paz, saúde e alegrias para ele. E quem também celebra mais um ano de vida é a Lívia, sempre com um sorriso no rosto ganhou abraços e o carinho de todos os familiares e amigos. Que Deus a abençoe sempre! Música 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 Vassouras Caracol Esta marca indica produtos de alta qualidade. Desde 1997, a empresa produz e vende vassouras, rodos, pás, prendedores e varais. Vassourascaracol.com.br E saiba mais sobre os nossos produtos. Música 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 Música